Olá, muito bom dia para você que está ligado com a gente. Hoje é quarta-feira, dia 9 de dezembro. E ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, eu e minha amiga Márcia Lasmarrochinha Teixeira. Já estamos aqui para mais uma edição do programa. Agora o programa da sua comunidade. Bom dia, Márcia. Bom dia, Amaral Augusto. Você está muito bem com essas notícias. Eu gostaria de dizer que hoje você está roxinha até no dente. O que houve? Tem batom aqui, é? O que passou? Hã? Cadê? Não é isso? Continua, permanece. Saiu, Nhi? Que coisa, não. O senhor não podia ter me dito. Eu estou rindo para ele antes do programa começar. Meia hora. Fizesse alguma coisa assim rapidamente. Eu fico assim com ele o tempo todo para ele poder corrigir os defeitos antes de eu entrar no ar. Saiu? Não, mas foi assim, rapidinho, entendeu? Foi na hora que eu fechei? Fizete algum procedimento. Foi algum movimento nos berços, né? Que os berços acabaram esfregando aí. Bom dia, Amaral Augusto. Bom dia. Um ótimo dia para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Estava bom, peixe. Peixe. Tambaqui assado na folha de bananeira. Aquela farofa que você fez com a farofa com farinha do arini, banana frita. Banana frita. Estava deliciosa. Delicioso. Esse Amarãozinho portadinho na farofa fica bom também. Quando Amaral, que eu vou conseguir fazer o peixe mesmo. Vou lhe ensinar qualquer dia desses aqui no programa, aproveitar no momento que você estiver fazendo aquele negócio do sazon, que tem umas panelas, que tem um fogão ali. Coisa rápida que a gente faz. Coisa rápida. Coisa rápida. Coisa rápida. Coisa rápida. Ah, filho. E eu quero aprender aquele risoto também, que de vez em quando tu posta, de vez em quando ele posta os risotos, que eu vou te contar. Você escolhe de que você quer o risoto que nós providenciamos. Ah, metida. Eu não duvido não. Eu sei que tu faz mesmo, boçal. Esse é bom na cozinha. Mas enfim, o dia ele vai fazer, se Deus quiser, um workshop para mim se dá, pelo menos vai fazer um misto com categoria. Porque o ser humano nem isso consegue fazer. Consegue sim. Consegue. Categoria de tanto eu repetir, né? Consegue. Segura aqui para mim, por gentileza. Consegue. Eu quero aprender a cozinhar. É isso que tu faz aí, de vez em quando. Vamos lá. 11h08, eu quero mandar um beijo. Um beijo, peixinho, coração explode. Muito querido, 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 querido. Para Silena, Helen, Sofia e Ricardo. O Ricardo a gente se encontrou ali no sábado, a gente foi para o casamento. No sábado, Douglas Rosa, fui madrinha. Um grande beijo aos recém-casados, Douglas Rosa e Aline Rebouças. E aí o Ricardo estava lá organizando a festa e disse que não perde um dia o programa da comunidade e quer pedir aí beijo, peixinho, coração explode. Então eu quero mandar um beijo, peixinho, coração explode para Silena, Helen, Sofia e Ricardo. Eu quero aproveitar para mandar também um beijo, peixinho, coração explode para Mariana Tapajós e para o Bacu Kival, que também são recém-casados. E manda para o casal. Ah, um beijo para o Douglas e para a Aline também. Eita, Deus me deu um negócio assim. Ele estava escorregando. Faltou uma atração aí, né? Estava escorregando a Aline. Que de atração. Eita, pensei até que era outra coisa. Agora, impresso de hoje já está aqui nas minhas mãos. Vou já passar para a Marcia Lasma, edição de número 1.276, que traz uma aula, uma aula muito importante. De alongamento. De alongamento. Eu sabia, rapaz. Olha, eu vou te falar. Todo mundo alongando. Vamos, Carlinhos. Mostra o Carlinhos alongando ali. Vamos lá, Carlinhos, para cima. Vamos lá alongar, Carlinhos. Vai. Isso. Peraí, puxa aqui. Aê, Carlinhos. Alonga tudo, Carlinhos. Estralou, foi tudo. Está crocante, né, Carlinhos? Você está escorregando. Ixi, Maria. Cuidado. Cuidado aqui nessas horas. Já chega. Cuidado. Dá um jeito na tua lombar que vai ficar aí na câmera. Para com isso. Tudo isso. Toda essa... Já, já está bom. Já pode voltar. Está bom, já. Já deu. Deu. Seu Carlinhos está empolgado, né, seu Carlinhos? Deu. Está certo. Olha, tudo isso por causa do Instagram. Viu a energia do seu Carlinhos? Chegou energizado. Seu Carlinhos está com energia. Está caminhando diariamente. Está mesmo? Praticando atividade física regularmente. O coração está muito melhor. E hoje ele aprende a fazer alongamento na primeira página do Agora Impresso. Isso é uma coisa. O ser humano dá se alongar junto porque não basta ser amiga. Tem que participar. Tem que estar junto. Esse é o destaque do nosso Agora Impresso. Que, dentre outras coisas, além da aula de alongamento, também traz destaque de polícia. Quatro pessoas são baleadas por dupla em moto. Esse é um dos destaques do nosso Agora Impresso. E a gente traz para você aí mais de mil pontos de vendas espalhados aí em toda a cidade por 50 centavos apenas. E considerando aí mais uma vez o destaque da Aline Riscado, que está riscando agora nesta quarta-feira. Amaral. Muito bem. Você que está em casa ligado com a gente, este é o Agora, o programa da sua comunidade. São 11 horas e 11 minutos. Vamos trazer os destaques de hoje do programa, que traz mais uma paralisação do transporte coletivo de Manaus. Rodoviários cobram pagamento de salários atrasados e benefícios. E cruzam os braços em três empresas de ônibus aqui da capital. E, enquanto isso, paradas lotadas, passageiros insatisfeitos e muito transtorno. Pelo menos 40 mil pessoas estão diretamente prejudicadas em mais essa paralisação Amaral, que deve ser já a quinta ou sexta só este ano, que é o ano, inclusive, de 2015. Começou com diversas paralisações. E essa é mais uma que a gente traz para você. Além do transporte coletivo, o programa agora traz destaque de polícia. Três homens são presos em flagrante durante assalto a micro-ônibus. Entre eles, um taxista que dava apoio durante a fuga. E ainda a gente vai trazer destaque de Manacapuru. Três homens são presos em tentativa de arrombamento a cofre de agência bancária. Deu tempo de chamar a polícia Amaral. Eles saíram deixando as coisas ali pelo meio do caminho e acabaram presos. E tem destaque de Parintins também. Exatamente. Os nossos repórteres mostram a situação complicada em Parintins. Depois da onda de violência, um suposto toque de recolher imposto por traficantes acabou levando muito medo e causando muito pânico à população parintinense porque circulou nas redes sociais a ideia de que se não ficasse em casa, a população podia ser baleada como aconteceu nos dias anteriores. 11 horas e 12 minutos. Destaque de polícia. A participação da comunidade no programa que tem a sua cara, meu amigo. Você da capital e do interior participa pelos telefones. Por que, Márcia Lasmar? Porque o Agora, desta quarta-feira, já está no ar. Márcia Lasmar? Transcrição e Legendas Pedro Negri